Vamos diretamente lá para Campo Grande, para a Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do grupo R100 de Comunicação, ao vivo com o Geleal. Fala, Geleal, tudo bem? Boa tarde, Rude, tudo bem? Bom dia, aliás, bom dia. Bom dia, qual é o destaque de hoje? Pois é, Rude, eu não sei quanto é em Três Lagoas, mas aqui em Campo Grande, soltar pipa é um ato bem comum, uma brincadeira bem comum que a gente observa em diversos bairros aqui da capital, só que dessa vez a brincadeira deu errado. Uma linha de pipas que prendeu a rede elétrica ontem e deixou mais de 2.300 moradores do bairro Guarandi, aqui da capital, sem energia. O problema tem se tornado recorrente e preocupa a concessionária de energia elétrica, tanto pelas interrupções no fornecimento, quanto pelo risco de choque a quem levanta a pipa próximo desses fios energizados. Em nota, a concessionária afirmou ainda que o fornecimento de energia já foi normalizado, à próxima, às 5 horas e 13 minutos da tarde. Nós conversamos com a concessionária e o Diego Souza Silva, que é coordenador de construção e manutenção da Energiza, enviou para a gente alguns detalhes. E detalhe também que isso vale para todos os lugares, não é só as orientações aqui da capital. As orientações para não empinar pipa perto dessas redes elétricas, reforçando o cuidado para evitar acidentes, como descargas elétricas, que podem deixar sequelas ou queimaduras graves em casos mais extremos e causar a morte. Ele conversou com a gente e disse também que é muito importante que um adulto esteja supervisionando essa brincadeira, justamente por esse risco. Não é a primeira vez que acontecem acidentes com pipas aqui na capital. A gente já teve também um relato de uma pessoa que teve o pescoço parcialmente recordado devido ao acerol, que é outro problema bem recorrente também de quem brinca com pipa aqui em Campo Grande. Vale a pergunta também, em Três Lagunas é bem comum, é bem recorrente que as pessoas façam. Você pode brincadeira também, Mogi? Obrigado.